O que é ideia é cuidar E faz até me copiar Eu não vou nem ficar receita A minha terra tá segura Hoje eu tô parada, dura Hoje eu tô todo de ruído Eu sou água de sorrada Eu tô com a cor que tá morada Eu tô com a cor que tá morada E eu não mexo com ninguém 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 E quem mandou você brincar Eu não mexo com ninguém E 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 eu não mexo com ninguém Essa casa se recupida por um monte de manhã usada, com um rapazê de 90 de setembro.